Podem se inscrever estudantes de universidades públicas e particulares que já tenham cumprido no mínimo 20 e no máximo 70% da carga horária do curso, mesmo que a matrícula esteja trancada na instituição de ensino de origem. Ao todo, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul disponibiliza 2.142 vagas no interior e 1.004 vagas na capital para ingresso no primeiro semestre letivo de 2015. As inscrições devem ser feitas até quinta-feira, dia 23 de outubro, pelo site da COPEV UFMS, onde também estão disponibilizadas a lista de documentos exigidos e de vagas ofertadas. Na capital, entre os cursos mais concorridos estão Medicina com 12 vagas, Odontologia com 13 vagas, Veterinária com 10 vagas e Direito com 3 vagas. Depois de fazer a inscrição online e recolher uma taxa de R$ 120, o candidato deve entregar pessoalmente ou encaminhar via correios a documentação exigida para a Comissão Permanente de Vestibular, que fica no prédio da Pró-Reitoria, na capital. O prazo vem-se na sexta-feira, dia 24 de outubro. No dia 13 de novembro, a Universidade Federal divulga a lista de pedidos de transferência deferidos e indeferidos. Para aqueles cursos em que as solicitações foram maior que o número de vagas, os candidatos farão uma prova. Realizam essa prova para que a gente possa fazer a seleção daqueles com melhor nota. É uma disputa por vagas.